9º dia Maria, passa na frente de todas as minhas necessidades Oração inicial Ó Deus Todo-Poderoso, que sois bondade e misericórdia Concedei-nos alcançar nossas necessidades materiais e espirituais Que humildemente vos apresentamos Por intercessão de Nossa Senhora, Mãe e Rainha que passa na frente Amém Leitura da Palavra de Deus Maria junto dos apóstolos em Pentecostes Atos 1, 13, 14 Em seguida 2, 1, 3 Tendo entrado no cenáculo, subiram ao quarto de cima Onde costumavam permanecer Eram eles Pedro e João Tiago André Felipe Tomé Bartolomeu Mateus Tiago Filho de Alfeu Simão Ozelador E Judas Irmão de Tiago Todos eles Perseveraram unanimemente na oração Juntamente com as mulheres Entre elas Maria Mãe de Jesus E os irmãos dele Chegando o dia de Pentecostes Estavam todos reunidos no mesmo lugar De repente Veio do céu um ruído Como se soprasse um vento impetuoso E encheu toda a casa onde estavam sentados Apareceu-lhes então Uma espécie de línguas de fogo Que se repartiram E pousaram sobre cada um deles Da minha família Maria passa na frente Dos meus filhos Maria passa na frente Dos meus pais Maria passa na frente Do meu trabalho Maria passa na frente Da minha saúde Maria passa na frente Da minha casa Maria passa na frente Dos doentes Maria passa na frente Das minhas finanças Maria passa na frente Dos parentes falecidos Maria passa na frente Dos meus medos Maria passa na frente Dos meus pensamentos Maria passa na frente Das minhas palavras dos meus estudos, do meu passado, do meu presente, do meu futuro, das minhas aflições, dos meus amigos, dos meus inimigos, dos que passam necessidades, Maria passa na frente, Maria passa na frente, de todas as minhas necessidades, Maria passa na frente, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria passa na frente e vai abrindo estradas, portas e portões, abrindo casas e corações, A mãe do afrente, os filhos estão protegidos e seguem seus passos. Ela leva todos os filhos sob sua proteção. Maria passa na frente e resolve aquilo que somos incapazes de resolver. Mãe, cuida de tudo o que não está ao nosso alcance. Tu tens poder para isso. Vai, mãe, vai acalmando, serenando e amansando os corações. Vai acabando com o ódio, o rancor, as mágoas e maldições. Maria, vai terminando com as dificuldades, tristezas e tentações. Vai tirando teus filhos da perdição. Maria, passa na frente e cuida de todos os detalhes. Cuida, ajuda e protege todos os teus filhos. Maria, tu és mãe e também aquela que cuida da porta. Vai abrindo o coração das pessoas e as portas nos caminhos. Maria, eu te peço, passa na frente e vai conduzindo, levando, ajudando e curando os filhos que precisam de ti. Ninguém pode dizer que foi decepcionado por ti depois de ter te chamado ou invocado. Só tu, com o poder do teu filho, podes resolver as coisas difíceis e impossíveis. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Filho, e ao Filho. Amém. Amém.